Tudo parecia estar tranquilo com a minha namorada durante o dia, antes do pior acontecer. E aí, meu amor, como que você tá? Hum, não tô sentindo muito bem, não. Não tá sentindo muito bem? Não, tô tendo desconforto muito grande na região onde operou. Pois é, né, meu bem. E pior que você operou praticamente o corpo inteiro. E o problema, meu bem, é que também eu não posso sair dessa cama pra fazer nada durante praticamente dois meses. Pois é, galera. Ela não pode sair dessa cama. Ela só pode sair pra tomar banho. Quando pode tomar banho? Pra ir no banheiro e só. Ó, ela tem até que comer aqui. Inclusive, eu que te dou comida na boca, né, amor? Exatamente. Inclusive, rapaziada, essa cama que ela tá, a gente alugou essa cama. É uma cama hospitalar, né? E ela simplesmente consegue levantar aqui e abaixar de novo. Quer ver, amor? Faz o teste aí pra galera ver, ó. Tem um controlezinho ali, ó. Quando ela aperta, olha só, a cama simplesmente começa a descer, tá vendo? E aí, quando ela aperta pro outro lado, ela simplesmente começa a subir de novo, tá vendo? Inclusive, aqui embaixo também, né, amor? Levanta. Aperta aí pra galera ver. Olha só. Não sei se vocês estão vendo, mas a cama tá levantando, mano. Tá até fazendo um barulho estranho, amor. Mas enfim, tá funcionando direitinho, tá subindo, descendo. É bom que aí você tem mais liberdade, né, amor? Na posição que você vai ficar. É, porque já tem que ficar só na cama, dá pra mudar um pouco, né? Exatamente. Mas ó, minha missão de hoje é melhorar o seu dia 100%. Você confia em mim? Confio, meu Deus. Então vou lá e daqui a pouco eu volto. Ó, já tô aqui no supermercado e a primeira coisa que eu vou levar é coco. Porque eu sei que ela ama coco, entendeu? Vamos colocar aqui um pouco. Também vou levar aqui, ó, um melão, tá? Melão é muito bom, tá, gente? Muito bom. E não tem aqueles carocinhos que a gente fica comendo, entendeu? É fácil de tirar. Vou levar um moranguinho também que ela ama. Vou levar também umas mexericas porque ela ama. E abacaxi, inclusive, pra ver se o abacaxi tá bom, é só fazer assim, ó. Puxou a folha, se sair fácil é porque ele tá bom. Bora colocar ele aqui na nossa carrinha. Gente, vou levar uma outra coisa que ela gosta demais. Que é suco de laranja, só que esse aqui é diferente, olha só. Aqui nós temos as laranjas. E aí, basta só a gente colocar esse negócio aqui embaixo, ó. Eu aperto aqui, olha o que começa a acontecer. Olha só, vai começar a cair laranja. Olha só, a laranja cai aqui no meio. Ela já é cortada. Olha só a metade dela caindo. E vai enchendo aqui o meu cotinho, olha que da hora. É muito da hora, mano. Porque isso aqui, ó, parece que vai cair, tá vendo? Suco de laranja natural pra Natália. Olha só, vou levar uma flor também, tá vendo? Olha que bonita essa flor, mano. Certeza que ela vai gostar. Amor, olha o que eu trouxe pra você. Ah, levanta aí. Olha a cama levantando automaticamente. Tecnologia, meus amigos. Abacaxi, morango. Pode colocar aqui? Suco de laranja também natural. Amor, eu fiz ele com laranja mesmo. Claro que todo suco é com laranja. Você fez agora? Mas eu fiz agora. É sério, eu tô falando sério. Você comprou lá no seu mercado naquela máquina. Eu comprei, só que eu fiz na máquina. Então você não fez. Foi eu que fiz, não tira meu mérito, ó. Tem também abacaxi e morango aqui também, que eu sei que você gosta demais. Que delícia. Eu até comi um pedaço pra ver já. Eu falei que eu ia melhorar seu dia 100% aí, ó. Não, realmente. Só que eu tomei sono lenta, porque os remédios dão muito sono. Come direitinho, descansa, que eu vou preparar a próxima surpresa, tá? Amor, você gostou das frutinhas que eu tinha te dado? Gostei. Então agora, esse é o próximo presente que eu vou te dar. Uma flor. Segura aqui embaixo pra eu mostrar pra galera. Ai, meu Deus. Com cuidado. Olha só essa flor que eu comprei pra você. Eu não sei o nome dessa flor, mas eu acho que ela é bonita. Isso é uma orquídea, meu bem. Isso é uma orquídea? Sim, ela é linda. Eu também achei ela linda, amor. Inclusive, tá dentro desse saco aqui, dessa sacola. Eu não sei se tinha que tirar ou tinha que deixar. Ah, depois tem que tirar, né? Mas você gostou? Amei, meu bem. Nossa, que linda. E onde que a gente vai deixar ela? A gente pode deixar ela lá na sala. Na sala? Pra todo mundo ver? Boa ideia, boa ideia. Com licença, vou pegar e vou levar lá pra sala, então, tá? Tá. A gente já tem uma plantinha aqui. Mas agora vamos ter duas, né? Eu vou deixar aqui. Depois eu vou arrumar direitinho um lugar pra ela ficar. Porque, olha, ela fica caindo, tá vendo? Aí eu vou apoiar ela ali agora. Daqui a pouco eu olho no lugar certinho pra colocar ela e tudo mais. Rapaziada, tive uma outra ideia aqui pra fazer com a Natália, que é o seguinte. Pra quem não sabe, ela ama coco, né? Inclusive, comprei esse coco aqui pra ela mesmo, tá? Vou tentar dar uma água de coco pra ela, mas de um jeito meio exótico. Um jeito meio diferente. Vou pegar aqui, ó, esse abridor, tá vendo? Isso aqui é justamente pra abrir o coco. Rapaziada, eu tava abrindo o coco aqui, mostrando pra vocês, mas eu vi que não tava gravando. O que eu fiz foi simplesmente colocar isso aqui até o fundo lá no coco pra chegar na água dele. E agora eu vou rodar isso aqui pra conseguir tirar um... Abriu um buraco, né? No coco pra gente conseguir pegar a água dele. Olha só, rapaziada. Parece até mágica. Mas agora, olha só, é só puxar isso aqui, sai o negócio inteiro e já dá até pra ver a água lá dentro do coco, mano. Olha só. Amor, tem outra surpresa, mas pra isso você vai precisar forrar um pouquinho com esse pano. Assim, ó. Isso, pra não sujar. É uma surpresa que você forrar. É. Agora levanta a cabeça. Olha pra cima. Olha pra cima? Isso. Fecha os olhos e abre a boca. Ah. Isso, abre a boca. Fica assim, tá? Coco? É, água de coco. Meu bem, não era mais fácil ter colocado num copo? Amor, até era. Só que assim, você tem toda a experiência de uma coisa mais natural, entendeu? É, até parece que eu tô na selva, isso sim. Vamos lá, mais um pouquinho de água. Abre a boca. Ah, que delícia, hein? Gostou? Amor, gostei, mas acho que não tá dando tão certo, não. É, tá. Você não tá valorizando, entendeu? Olha aqui, ó. Água de coco é gostoso. Amor, é o seguinte. Eu ia preparar uma outra surpresa pra você, mas eu tive uma ideia melhor. Por que que a gente simplesmente não faz um cinema aqui no quarto? Meu bem, é uma ótima ideia. Eu amei, porque tá um tédio aqui. Pois é, como você tá deitada aqui, por exemplo, você não tem muito, né, o que fazer. Você tem que ficar aqui na cama. A gente simplesmente... Opa. Ué. Alguém chegou? Mas... Pera aí, eu vou ver quem que tá na porta. Ué, rapaziada, estranho. A gente não tava esperando visita de ninguém. A Natália nem pode receber visita agora. Eu não tô vendo ninguém. Olha só, não tem ninguém ali fora, mano. Pera, deixa eu abrir a porta aqui e entender o que que tá acontecendo. Oi? Tem alguém? Ué, que bizarro. Não tem ninguém. Oxi. Que que é isso aqui? Um balão do... Ô. E tem um bilhete grudado. Deixa eu trazer isso aqui pra dentro. Olha que bizarro, rapaziada. Recebi um balão na porta da minha casa. Ô, amor. Deixa eu te perguntar. Você sabe o que que é isso aqui? Um balão? É, mas é um balão. Mas olha isso. Tem um papel aqui atrás grudado. Querida Natália, soube que está operada e te desejo melhoras. Assinado P? Ai, meu Deus. Quem que é P? Quem que é P, amor? Você não tá lembrando quem que é P? O palhaço? O palhaço, véi. Na verdade, eu acho que é o palhaço. Deixa eu ver. Querida Natália, assinado P. Só pode ser o palhaço. Por que que ele trouxe um balão e um bilhete te desejando melhoras? Provavelmente porque o balão é a marca registrada dele. O P também é a marca registrada dele. Mas não era pra ele estar aqui, não. O que que ele tá fazendo aqui? Meu bem, a porta tá trancada. Eu tranquei. A porta já tava trancada e eu tranquei de novo agora que eu peguei esse bilhete. Mas, véi, como que ele sabe que você tá operada? Só se ele assistiu o meu vídeo do canal. Não sei. Ou então assistiu o vídeo do seu canal. Faz sentido. É só assim, porque não faz sentido. A gente não falou pra ninguém. A gente não mandou mensagem pra ninguém. A gente não fez nada. É, meu bem, deve ser assim que ele foi sabendo. Ai, véi. Você sabe o que que é isso? Isso aqui é chacota. Ele tá fazendo chacota. Ele tá brincando com a gente. Ele tá mandando isso aqui, ó. Mas provavelmente isso aqui não é de coração. Ele não tá mandando melhoras de coração. Ah, meu bem, deixa disso. Às vezes também ele não é tão assustador assim. Ah, não é assustador, não é assustador. Lógico que é. Você acha que ele tá mandando essas melhoras aqui de coração? Meu bem, a gente nunca sabe, né? Vai que ele, sei lá, se arrependeu das coisas que ele fez. E agora ele tá tentando se redimir. Ah, se redimir. Eu vou ficar de olho. Eu vou ficar de olho nesse palhaço. Na verdade, de olho nele não, porque eu não consigo encontrar ele em lugar nenhum. Mas eu vou ficar de olho em tudo, tá? E esse bilhete aqui, eu vou guardar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode usar ele pra descobrir quem é que escreveu isso aqui. E descobrindo quem escreveu isso aqui, a gente descobre quem que é esse palhaço assustador. É fácil. Entendeu? É. Mas enfim, vamos voltar ao foco. A gente vai fazer um cinema aqui nesse quarto. Eu vou transformar esse quarto todo aqui num cinema. E a gente vai assistir um filme juntos, pode ser? Pode, tô até ansiosa. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Porque agora a gente vai ver um filme. Eu não vou mostrar pra vocês a gente ver um filme, né? Porque não faz nem sentido. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho também, ative o sininho.